É isso aí. Boa tarde. Perigoso, né? Perigoso, né? Perigoso demais. Aconteceram já tantas coisas assim, tragédias assim, né? É. A pessoa até mexendo na cozinha, talheres, né? Qualquer coisa de metal... Conheço uma moça que eu vou lá de Bairiê. Quando eu tinha treino na época. Ela não tem braço não, só esse pedaço aqui. Ela já se tava trovejando muito, volteando. E ela mexendo nos talheres, aí deu raio aqui nela, desse fogo. Perigoso. Então a gente procurou respeitar bastante. Desde criança, minha mãe tá lá. Quando caiu temporal, minha mãe já vinha com os panos todos nos negros. Aquelas cristalheiras de vidro. Verdade. Tomada, tirava tudo, mas acerto, né? Passei muito por isso com minha avó. Eu consigo sair ainda. Mas então, olha minha gente. A chuva, né? Muita acerola. Peguei ali do lado sombrito. Vai falar agora. Aquela tela, né? Que vocês viram colocando pra poder salvar. Olha como tá lá em cima, Glauco. Muito. É, tá repleto o pé. O bom que pelo menos oitenta por cento dos pegam. Porque o resto cai no chão. O chão tem que chegar tá vermelho. Mas então, minha gente. É, não vou mostrar embaixo que eu fiz ontem. Porque tá secando ainda, Glauco. É. Não ficou tão perfeito com o trabalho do rolinho. Por quê? Porque a parede, né? Tem desníveis. É. Aí tem a barriga assim. Quando o rolinho passa, não encosta, né? Não passa toda. É. Quando passa o meio do rolinho, não passa as pontas. Quando passa as pontas do rolinho, não passa o meio. Mas como eu disse ontem, né, Glauco? Que tava feia. Ficava pior ainda. Uma novidade pra vocês, gente. Já. Não sei se vocês viram já. Dois shortzinhos. Davizinho. Está. Uma nova pessoa. Tá achando muito lindo, né, Davizinho? Que já tá virando a casa da vovó pro alto de novo. Graças a Deus. É melhor que ele quebre tudo, né? Vire tudo que fica dodóizinho, né, Davizinho? Mostra a calinha do meu nenhen. Ele quer dormir. Ah, não. Não pode. Não pode. Os trajes que não é a rigor, né? Então, gente. Sobrou um pouco de massa pra não jogar fora, né? Eu tinha que fazer o serviço mesmo. Só que eu vou fazer esses 13 metros, não. O negócio foi hoje de jeito nenhum. Então, como o Glauco tinha passado massa corrida, né? E a massa que o Pedreiro colocou aqui é farinha. Parece farinha com água, né? Aí, ó. Ó. Se fizer, acho, com barro e água segura mais. Glauco. Com estuque. Fazer de estuque. Quando o Pedreiro fala assim. Comprar tanto saccimento. E tantos clorofilitros. Areia e agigoma. Até a palavra já me dava agigoma. O clorofilitro também é a mesma coisa. Aqui a gente diz que é barro, né? É. Só aqui, ó. Aí compra mais isso. O clorofilitro já é melhor, Glauco. Que é o preto, né? É o que foi feito lá na minha casa. É, Glauco. Não solta. Meu pescoço tá do capô. Tá assim, ó. Eu tô gostando lá, não. Ele tá indo, cara. Eu tô. Daqui a pouco eu tô caindo aqui. Então, minha gente. É isso, ó. Tem lugar que tá doido, né, Glauco? É. Tem lugar que não vai sair. É. É. Tá difícil. Mas eu tenho que tirar pelo menos até aqui, assim. Vou fazer a marca até aqui. Aproveitar essa massa. Depois eu mostro mais pra vocês, tá, gente? E aí, gente, voltamos. Será que eu tô falando baixo, Glauco? Acho que não. Então, gente. Já fiz uma partezinha aqui. Vou mostrar pra vocês a técnica. É bem fácil. O único probleminha é a coluna. Espinhaça da véia. Já fiz uma partezinha aqui, Glauco. Quando vocês foram lá. Coloca o faldo e não sei passar direitinho, não. Só porque eu fui pintor, né? Fui, não. Sou. Tá na carteira, eu sou. Sim. Mas eu não tenho a rapidez que você tem mais. É. Eu não tenho mais, né? Ou talvez nunca esteja. Se não tem as manhas, não entra, não. Mas você vai ficar doce, doce. Gente, esclareceu rápido. Porque hoje, que é uma temporada, como eu disse, né? Aí, foi mais de três horas, né? Foi. Aí, não tinha como trabalhar aqui, não. Porque eu tava vindo assim, chuva. Eu tava vindo de frente. Tá bom. Mas aí, agora a gente aproveita e faz o possível, hein? Sem pressa, sem correria. Até meia-noite é dia. E também, grauco. Bota o contorno, é grauco ou é grauco? Começa, não. É grauco, né? Começa, não. Porque só Jesus na causa. Onde pode aprender, gente? Cabe os olhos e cento, né? Mexe, não, não. Rapaz, chega. Eu só lembro de comprar o tripé, né? Quando eu começo a gravar, você tem que ir fazer entrega de manhã. Tem que botar o neném para mim, para dar beijo e tal as coisas, né? Me lembra amanhã, ó. Comprar um tripé. Pra ficar tranquilo. É, tem que ser aquele com regulagem de altura. É, porque aí eu já dou um... Com regulagem de altura e com a luz. Olha, tá secando, né? Eu tenho um que é com regulagem de altura e com luz ao mesmo tempo. É. É, porque dependendo do local onde for filmar alguma coisa, já tem a luz ali, né? Hum, inteligente, né, gente? Puxou quem, não? Não sei, cara. Mas eu acho que eu não sou desse mundo. Puxou, tá muito prejileto. Ô, Dom! Tá ligado o teste não, né? Pra mostrar pro pessoal, gente... Vou ligar aqui agora. Sempre que a gente faz... Vídeo pra vocês lá do quintal pra cá, né? A gente... Não, Glauco, mostra aquela cerâmica branca que a mangueira tá de fora. Não, não. Tá lá de fora? É. É, meu amor. Não, Glauco, mostra mais perto. É infiltração também, né? Isso não sai por nada. É infiltração que vem da terra, né? Já lavei esses piso até com uma bomba de jato e nada aconteceu. É, porque vem por dentro da cerâmica, né? Pelo chão, né? É. Muito forte a infiltração. Então, gente, pra não ter muito trabalho. Porque o rolinho ali, realmente... Amanhã eu macho vocês, que tá secando. É íngreme a parede, né? Mas... Isso aqui dá um jeito bem legal. Fica rústico o negócio. Tipo assim, coloco uma tábua velha. Aí depois eu vou fazer a pintura, né? Vai ficar chovosa e tábua velha. Como se fosse um amadeirado. E é bem fácil fazer. Molha um pouco, tira o excesso. Vê se dá pra focar aí legal. Ó, porque fica muito legal. Pra acender o flash aqui, ó. Vai ficar melhor. Fica muito legal, gente. Os riscos na parede. É como se fosse um efeito de tábua envelhecida, né? É. Aí vocês podem ver. Tem lugar que seca e não faz efeito. E é por isso... Seca muito rápido. É por isso que dá a demorazinha de... De finalizar a arte, né? É. Mas aí o que a ladinha faz? Lá já volta... Porque tem pessoas que acham que é só passar e... Deixar aqui na parede. Ele vai almoçar, vai fazer a escolha e depois voltar e fazer com a vassoura. Que não adianta, não. Não. Resseca muito rápido. Não vai adiantar. Então, você pode ligar? Quer que ligue? Deixa ligado? Sim, porque não vai dar pra escolher se verem legal, não. Já escureceu, né? O problema é a sombra. Como é que o barrigão desse? A sombra não é minha, não, né? Eu que estou sentado aí, a sombra é pura. Aí, mas não fica igualzinho a tábua. Depois que eu passar a pintura, né? É, e quando seca fica mais nítido pra vocês verem, mas fica igualzinho a madeira antiga. Aí, depois eu faço uma mistura com tinta branca e a cor que eu quiser, né? No caso, tinta marrom. É. Meio com branquinho assim, vai ficar muito lindão mesmo. Viu, gente? A técnica é muito, muito fácil. Ó, eu preciso falar sobre... Não vou levantar não. Depois é ruim de eu levantar. Vou sentar de novo. Você viu o vídeo lá do campinho, do terreno de Rainha Isabel? Vi. O depoimento, hein, gente? Achei lindo aquele futebol. Gostei, Glauco. A inauguração do campinho... Emílio da Pipoca, né? É. Lá do time da Silene Mendes, gente. Tem muita gente. A maioria das pessoas vieram comigo, de Rainha Isabel, pelo canal da Simone Mendes, Gônia Mendes, Silene Mendes, Valente Mendes, Joelma Barros, né? Então, todos vocês que estão lá, estão vindo pra mim também, graças a Deus. Mas tem muita gente aqui também do bairro, da cidade de Caxias. Às vezes de onde? Próximo. Próximo. No Rio de Janeiro. Então, eu peço que vocês vão lá, gente. Vocês que estão chegando, que ainda não conheciam o canal deles, porque eu acho que é impossível não conhecer o canal deles lá, né? Mas vão lá ver o primeiro torneio de futebol da Copa de Rainha Isabel, lá no campinho do terreno da Laís. Então, gente, foi. Eu achei. Se eu fosse a juíza pra ficar lá, porque eu não posso jogar, né? Quando eu for lá, não vou poder jogar por causa do pezinho, né? Sabe que a Pinhaça da Végua, se quebrar, já não volta mais pro lugar, não, meu filho. Mas não, eu vou fazer questão de ser a juíza, porque a Vânia Mendes reventou. E ela é mais velha do que a Sinéia e tal, né? Enfim, ela reventou nos pêlas. Nos gols, Glauco, fez show, deu show de bola mesmo. E se eu fosse, se fizesse parte da Copa do Mundo, chamava a Vânia pra jogar lá. Na Copa do Mundo, nas finais. Não, sério, Glauco. Ela joga bem pra caramba. Rubinha do Gabriel também mandou ver lá, né? Caramba, garante, mas também é mais novinha, né? Ela vai assim que... Ela com muita energia guardada. Deu show de bola, né? É, agora... Sinéia Mendes. Cara, ou a bichinha trapaceira, Glauco. Na hora que a bola vinha, pra ela pegar, às vezes ela pegar, não. Ela segurava a Vânia e saia puxando, que trapaceira. Aí o juiz não é que tava, não, tá? Mas, gente, eu fiquei muito feliz de ver o vídeo de vocês ontem, da Selene Mendes, né? Em seguida eu vi da Vânia também, juntando as lenhas lá, que foi muito legal, né? Que lá utiliza bastante fogão a lenha. Se Deus quiser, quando Deus permite, eu vou construir a casinha lá também. Vou pedir pra fazer um fogão a lenha, né? Ela tá achando bola. Mas, amei, gente. Vão com força mesmo. Tô esperando o Edmilson, se não me engano. Esqueci o nome dele. Mas, se nem sabe quem tá aqui, do que eu tô falando. Se vocês forem lá, vocês vão saber. Tem um rapaz que vai levar um grupo de meninas, né? Pra fazer um torneio lá bem legal. E, assim, eles vão sempre fazendo brincadeiras lá. Eu tô achando lindo, gente. Então, vamos aqui de volta, Glauco. Vamos. Olha, aqui eu tenho que botar a fritazinha, né Glauco? Porque aqui, eu vou ter que descascar isso também da massa, né? Massa corrida, tá descascando. Fazer um macho lá em cima também. Mas, por enquanto, eu vou fazendo por aqui. Quando a massa acabar, eu paro, né? Dá uma parada aí, mas eu faço mais. Dá descansado, porque senão não dá. Porque, se não me engano, são, de lá pra cá, acho que 14 metros. Coisa pra caramba. Eu passei dois dias pra emaçar tudo. Então, pronto. Pra vocês verem. Não é preguiça, não. Porque tem que ter exposição. E também, tem que ter sempre alguém pra gravar, né? É coisa que tá dando sorte que eu tô aqui. E aí Glauco, por que que eu tenho uma paradinha pra gente lá ver a sua arte lá no chão, lá da tua casa? Sábado. Vamos, vamos. Dá uma pausinha, gente. Já voltamos. É legal. É legal. Como? Falei contigo. É. Passa com as mãos. Dois. E seca rápido, né? Seca muito rápido. Legal. Não solta a poeira mais. E não fica assim. Acho que vai andar, né? Não é normal. É totalmente pra ele pisar aqui e pisar na cozinha. O cantinho, gente, a gente vai fazer um acabamento com um pincelzinho menor, né? Um recorte. Fazer muito. Não dá. É. O ruim tá sem. Tem que botar uma ponta. Assim, tava no... É. Mas eu vou botar outra. É. Mas eu gostei. Foi legal. É bom. Depois passa a resguindo. É. E depois tem que fazer um... Vou fazer uma passareira de dragal. É. Liguei pro rapaz. O rapaz tá pra me passar o valor. O dragal. É. A gente mesmo coloca igual. A gente não colocou no parque? Não vai botar armação. Hã? O problema é só botar armação. Nós. A gente fura ali, fura ali, fura lá. Igual a gente fez no parque. É. Pelo parque mesmo. Nós tiramos do parque na cozinha toda. É. Quando o cara pega o telhado. É gente. Porque lá em casa acontece tudo. A minha mãe. Mas ficou bom. Tava saindo bastante poeira. Lembra? É. Dá uma... Só de pisar você sente a diferença. Ótimo. Porque... Enquanto não compra a serante. Bota assim. É gente. E outra. Alumina. Alumina. E assim. Final do ano. Alumina vocês. Alumina. 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 Eu to falando brincando. Pelo amor de Deus. No final do ano não tem como chamar de pedreiro. Esse pedreiro vai cobrar mil reais para pôr os pisos. E quando chegar no final do ano ele vai cobrar 10 mil. Porque ele vai fazer ferro de Natal em cima da gente. Natal, Ano Novo e as férias de Rio de Janeiro. Os daqui ó. Porque tem outros estados do Brasil que não são assim não. São pessoas bem indígenas, bem fiéis. Estou falando com o Rio de Janeiro. E nem todos. Nem todos. Não vou generalizar. Mais pedreiros bons aqui. Mas quando a gente trabalha. Não tem como. Graças a Deus trabalho. Não tem como. Graças a Deus trabalho. Mas. Eu gostei que eu ia fazer. Mas deixa um cômodo que eu quero fazer aquela arte. Do. Faz um dos meninos. Faz um dos meninos. Não. Porque ele está cheio de coisa jovem. Mas a gente vai tirar. Mas a gente vai tirar. E já. Passar. Você já vai chegar e passar. Porque eu vou tirar tudo. A caixa d'água fica lá dentro. Só. Um bujão de caixa lá dentro. E as barrigas de massa que eu usei aqui. Na casa. Foram. Treze barrigas de massa. Que usou. Isso só na primeira mão. Então está ótimo. Para a caixa toda. Vamos lá que eu fico agoniado com o escuro. Eu dedo até escuro. Então. Eu me ligo. Valeu gente. Até a próxima. Já vamos voltar lá em casa. Para terminar o serviço lá. É. E finalizar o vídeo. Tá bom gente. Beijos. Beijos. Meu Deus. Tchau. O Cláudio. E foi. Gente. Voltamos. Eu estou falando baixo. Fala. Fala. Porque a gente deu a pausa aqui. Para ir lá na casa do Cláudio da Islani. Que é do ladinho aqui. Tem a casa da minha irmã Cláudia. O Elias. Aí já vem a casa deles. Que foi recém construída. Então a gente foi lá ver a arte que a mamãe ensinou para ele fazer. Nem vem fazer. É. Vai dizer o contrário. Eu gostei. Não. Estou dez. Mas também estava escuro. Tem que colocar uma lâmpada lá. Cabeção. Eu não estou morando. Então vou botar a lâmpada para quê? Não é irmã. Como que ele vai mostrar? Acho que ele fez na escuridão. Esqueci. Sai de lá correndo. a massa. Vamos terminar aqui. Quase que cai ela. Para mostrar para vocês. Já botei. Vou botar com força. É a força. Já até botei a fita aqui. A massa está acabando. A massa está acabando. Agora. de lá. Comprar um tripé para a mãe. Assim. É por isso que escurece. Aí você apita para ele entregar. Aí tem que parar. Aí da vizinho. Chora né. Aí já tem que parar. Então. Vou realizar meu sangue. Vou comprar um tripé. Não é grau. Mas a mãe. Ela falou que era para ele comprar os pisos. Ele aproveita e faz uma coisa só. Muito bem. Acorde cedo. Mas se eu. Ele acorda às sete né. Acorda cedo. Ah não. Mas as lojas não estão abertas ainda. Então eu posso acordar às nove. Para dar uma hora para o povo abrir a loja direito. Tá achando lindo isso. É um exercício bom quando você aperta assim. Puxa. O abdômen. Né. Contrai né. Já faz uma. Uma terapia. Estomacal. Mas não é nem daquela cinta. Fica tremendo. É muito gostoso né. Fazer essas coisas. É quando a gente está fazendo em casa né mãe. Ué. Por que. Para a gente. Vai fazer medo da rua. Não. Igual eu. Eu trabalhei com isso muito tempo. Chega uma hora que você cansa. Ah eu não canso não. Isso para mim é terapia ocupacional. É. Ótimo. Melhor parte quando a gente está recebendo para isso. Ué. Eu não estou ganhando nada não fazendo. Sim. É isso que eu estou falando. Estou ganhando uma terapia boa. É isso que eu estou falando. Porco. E estou ganhando uma coisa bonita para ver de casa. Claro. Eu gosto. Adoro. Olha. 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 Olha a técnica. Caiu na coxa. Ontem foi no dedão. Mas tem que ter. Como é que o teu tio fala? Técnica alemã. Olha. Olha. Olha o Siri. Quase perdeu o dedo para deixar de ser bobo. Ele todo metidinho. O Siri foi mais inteligente que ele. A gente adora pescar. É. Aí a gente foi pescar Siri. Fazer churrasco. Uma praia que eu vou mostrar ainda para vocês. A gente vai mostrar. Aí chegou lá e ele. Tinha tomado umas cervejas já né meu irmão. E aí a gente vai mostrar como pega o Siri rapidamente. Quando ele segurou o Siri. O Siri agarrou no dedo dele. Deu até febre. Acabou o churrasco. O torneio de pipa que a gente levou né. Acabou a graça. Acabou tudo. Também chegou a rachar a unha dele do dedão no meio. Deu febre na hora né. Passou o efeito na hora. Agora. Se tiver na época. Quando a gente for para mostrar para o pessoal a mão lá. Se tiver na época do Siri. Eles vão ver como é que o pé de Siri segura o negócio. Eu não pego aquele troço na mão de jeito nenhum. Eu sei mesmo. Mas também o papai ensinou a gente. Pega no pé então. Hã? Pega no pé então. Eu não. Pega de jeito nenhum. Eu pego. O pessoal vai ficar bobo de ver. A Light pegando o Siri dentro da água. Assim claro. Eu dentro da água. Pegando o Siri na água. Pulsar. Capando ele né. E colocando assim. Até dando assim. Primeiro dia aqui do choque para não perder. Sem medo. A gente não repite isso em casa. Porque se soltar é uma dor insuportável. O filho chora para não ver e mãe não escuta. É uma dorzinha. Uma boa negócio. Uma dorzinha assim que você vai lembrar durante um mês. Seguido. Nossa senhora. É igual a furada do bagre né. Pô. O ferrão dele dói. É outro também que se tomar a ferroada daquela dali é febre de 40 graus. Durante uma semana. A gente vai. A gente vai. Vou mostrar. Sarinha para a filha dele. Vou mostrar. Papai vai mostrar se você ficar alemã. Foi só a ferrada aqui nesse dedo agora. E a garra dele está agarrado. O negócio. O povo só faz vergonha. Sai de casa e vai para longe e passa vergonha. E acabar com a festa dos anos. É o pior é isso. Estava tão bom o torneio de pipa né. E o churrasco estava melhor ainda. Porra. Viu assim. Essa técnica aqui é bem melhor do que a do rolinho né. É. Ai o rolinho dá muito trabalho. A menos que a parede esteja bem retinha né. Mas só dá trabalho que a parede não é reta. Agora se é uma parede no plumo. Tudo direitinho. Tudo retinho. Você faz tranquilo. Gente. Nunca joga uma vassoura velha fora. Ó. A utilização. Escova também de lavar roupa. É muito bom. Até esponja. É. Tudo. Tudo. Bom. A gente vai estar juntando lixo dentro de casa né. Mas é assim. Separa um ladinho que o pobre sempre tem. A gente sempre tem aquele canto. Aquele cantinho na sapateira. Ainda mais quem tem uma sapateira na varanda de casa. A gente. A gente. Por isso que tudo que eu pego eu jogo fora. Não. Não. Mas eu guardo coisas que podem ser úteis. Ela nem deixa eu. Eu. Dar faxina num quintal. Ou passar a máquina no mato. Porque pra mim tudo é mato. Eu corto tudo e depois ela vem chorando. E pra mim tudo é arte. Aí ó. Se tivesse jogado fora. Até mandei comprar vassoura nova hoje né. Essa aqui quebrou. Vai ficar nova por quanto tempo. Pronto. Hã? Vai ficar nova por quanto tempo. Aqui ó. Lembro de alguém quando faz isso. Limpando o peixe. Fazer uma assim. Então gente. Vou levantar não. Porque levantar. Minha aça da veia consegue não. E tinha que se sujar de novo. Vai levar. Jesus amado. Pega a minha agenda. Gente. Pra finalizar aqui esse videozinho de hoje. Eu quero mandar um beijo muito grande. Pra minha família. Claro né. Pra Juscelene Nunes de São Paulo. Pra Silva Santos de Curitiba. Ela disse pra mim. Que ela faz aniversário no dia 20 de dezembro. E a filha dela. Renata. Dia 28 de dezembro. Junto com você. Com a Silene Mendes né. Junto comigo. É. E Lúcia de Fátima. É do Recife. Pernambuco. Rosângela. Não sei se eu vou pronunciar direito. Ravagnani. Rosângela Ravagnani. Não sei. Ela não disse de onde é. Maria Lúcia. É. Até ouvi o comentário dela hoje. Sobre o campinho lá de. De Raizabela. Que ela falou que eu tinha que estar lá. Pra poder estar no torneio lá e tal. Mas. Assim que Deus permitir. Com certeza estaria lá com eles né. Se Deus quiser. Então gente. Tchau. Tire de beijo. O Oscar fica aí. Tá atrás de você. Tá atrás de você. Ainda bem que ele tá mortinho né. Gente. Beijinho. 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 Tchau tchau. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Pelos comentários né. Por estar aqui com a gente né. No nosso dia a dia. Que Deus abençoe todos vocês. E até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã gente. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau. Obrigado.